Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Uma hora da nossa programação todos os dias da semana de segunda a sexta. É só para você, mulher, que está em casa. Mas, claro, chanta toda a família, chama os homens também, porque aqui você sempre vai aprender uma informação relevante e importante e, claro, com o nosso toque feminino, que é a cereja do bolo. Eu sou Tereza Gomes e que prazer entrar na sua casa. E você já está mais do que convidada mais uma vez para sentar aqui com a gente e bater um papo hoje sobre como lidar com exageros na alimentação. E, claro, verão aí chegando, acho que todas as mulheres querem saber um pouquinho sobre isso. Então, se você quer saber, tem uma dúvida ou gostaria de sugerir outro tema para a gente, entre em contato com o Espaço Feminino. A gente precisa da sua participação para esse programa continuar tendo a sua cara que está aí em casa. Desculpa. E para participar com a gente é muito fácil. Anota aí o nosso e-mail. O nosso site é www.boasnovas.tv Se você prefere aí mandar um WhatsApp com a sua sugestão, não tem problema. Código 21 981 51 0069. Código 21 981 51 0069. A gente está no Facebook, no Instagram, temos um canal do YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial. Lá você encontra esse Espaço Feminino na íntegra daqui a pouquinho. E também toda a grade de programação da Boas Novas. Então, de repente, se você assistiu esse Espaço Feminino, lembrou de alguém, gostaria de compartilhar, está tudo lá. Não precisa ficar preocupado. Então, a gente se encontra a você daqui a pouquinho nas redes sociais. Vai ser um prazer continuar o papo lá. Conversando aqui com a gente hoje, eu tenho Vanessa Rangelhi, que é personal fitness. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Também, Vanessa Gil, que é diretora da NF Projeto Fit. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Na música, mas também já está mais do que convidada para bater papo com a gente, eu tenho a Tatiane. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta para a gente um pouco aí, Tatiane, antes da gente entrar no Papo Fitness, como é que está essa correria, o Ministério, o CD? A gente sabe que não é fácil. Não, não é fácil, não. É muita correria, ainda mais quando a gente... Porque a gente tem aquela ideia, gravou um CD, vamos deixar as coisas acontecerem. E a gente vê que não é bem assim, né? Porque se não para, o Ministério para, para ali. E aí é começar a correr atrás de agenda, atrás de programa, atrás de estar divulgando para o povo conhecer a gente, né? E é só o começo, né? É só o começo. Então vamos lá ouvir um pouquinho dessa voz abençoada da Tatiane, a música Diante das Provações. Depois da música a gente vai para um break e voltamos falando hoje sobre como lidar com exageros na alimentação. o espaço é todo seu. Amém. Às vezes penso, não vai suportar meu coração, mas ao dobrar os meus joelhos em adoração, eu encontro o meu socorro, minha salvação, naquele que é poderoso. Eu me levanto e enfrento o inferno, eu passo fogo, derreando em oração, não vou sozinho combater essa batalha. É Deus quem vai à frente, esmalando o leão, levantarei uma bandeira de adoração, vou diante do medo, uma certeza eu tenho. Amém. 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 Quando me sinto fraco, forte eu sou Quem me garante é o meu Senhor Quando eu me humilho em oração Deus me exalta, Ele me exalta com essa forte mão Se eu sou pequeno, meu Deus grande é E se eu cair, Ele me põe de pé Quando eu me humilho em oração Deus me exalta com essa forte mão Deus me exalta Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora, estamos falando sobre Como lidar com exageros na alimentação Eu tenho aqui a Vanessa, a Vanessa, duas Vanessas, tá gente? Aquela é Rogélia e ela é Gil E a Tatiana cantando, já cantou um pouco Mas se você não viu, fica tranquilo que ainda tem um pouquinho mais Eu só assisti, né? Ligou agora? Fica aqui com a gente que eu acho que esse tema pra mulher é ótimo, né? E claro, no início eu falei que essa Vanessa Porque agora eu não posso dizer que é a Vanessa É Personal Fitness e essa é diretora do NF Projeto Fit E tanto numa quanto noutra eu fiquei curiosa O que que é então? Vamos lá, começa com essa Vanessa Ser Personal Fitness Então, eu tenho um programa de consultoria Onde tem uma equipe com nutricionista, personal trainer Fisioterapeuta, tem médico também E o foco maior é mudar o estilo de vida A pessoa mudar o estilo de vida Porque geralmente a pessoa faz uma dieta Às vezes não consegue começar e manter muito menos Então a gente vai em todo um processo Pra poder ela conseguir mudar tudo Conseguir fazer a dieta e conseguir manter, né? Mudar a alimentação Ter uma outra cabeça, abrir a mente Pra poder dar continuidade no estilo de vida Mudar de vida pra sempre Às vezes a gente não consegue por falta de informação, né? Acha que não vai comer bem, que tudo é ruim Que enfim, na verdade Só uma informação já dá esse empurrãozinho, né? Não, o que que acontece muito assim com os meus clientes Que eu ouço as dificuldades Eu ouço como é o dia a dia, os horários e tal E as dificuldades sempre muito assim Eu não aguento comer sempre a mesma coisa Eu preciso de doce, não sei o que Então vamos lá A dieta que a nutricionista passa A gente modifica, não Adapta Coloca uma receita fit Que seja com os alimentos que ela passou Que a nutricionista passou pra aquela pessoa Vou te dar um exemplo aqui Ah, eu adoro As pessoas me chamam, os meus clientes chamam de Van Van, eu adoro pão de queijo Vamos tentar incluir um pão de queijo aí na sua alimentação Porque assim, eu faço muitas receitas fit E vou também adaptando Pra não ficar na mesmice, entendeu? Ah, doce, eu quero doce Então vamos colocar doce É porque eu acho que esse é o pior vilão de qualquer dieta Pelo menos comigo é muito isso Tipo assim, faço dois, três, quatro, cinco dias de dieta Daqui a pouco dá uma vontade louca de comer aquela coisa que gosta E radicalidade eu acho que não funciona em nada, né? Não Tem como adaptar e não completamente tirar Mas fazer uma coisa meio-meio, digamos assim Tem como adaptar sim Justamente com essas receitas Se organizar também Porque também não adianta Tem que ter um esforço Mas aquele esforço de início vai ser um esforço Depois você vai botando na sua rotina E aquele vilão, tipo, escovar dente Legal Sabe? Normal na sua vida E finalmente parece que os brasileiros estão se conscientizando mais, né? Pra essa questão de saúde, de alimentação melhor E dá pra voltar atrás Tem jeito? Dá, com certeza, sempre dá Perfeito Agora a conta, Valença Eu acho que eu vou chamar de arranjar ele de Gil Tá mais fácil, né? Pode ser A coisa é ficar mais tranquila O que que é o NF, Projeto Fit? É uma empresa de comida congelada Light Olha A gente, quando montou Tentou trazer praticidade Algo que tirasse os industrializados Os fast food, essas coisas assim Porque normalmente, desculpa até te interromper Quando a gente pensa em congelado É industrializado, é fast food É só isso, né? É uma lasanha, uma pizza, né? E a gente procurou montar algo Que tirasse isso E trouxesse os temperos naturais Molhos naturais Sal rosa Tirando essas coisas que a gente está acostumada no dia a dia Modificando a alimentação Isso fez toda a diferença Toda Como a Vanessa estava falando, né? De algumas adaptações A gente adaptou Coisas do dia a dia Mas tirando sódio Tirando produtos industrializados Como molho Como tempero Tentou adaptar aquela receita ao natural Ao máximo Ao máximo E a gente vê Que dá pra tirar o sal Bota um outro tempero Outro dia eu estava aqui no espaço A gente fez uma receita De uma coxinha fitness Era tatadoso Isso Com o franguinho lá Mas cara, a mulher Disse que não tinha sal Naquele treco Mas ela botou um tempero Em uma ervazinha verde Que quando eu experimentei Eu falei Não é possível Que não tenha Que não tenha Isso E ela não Não tem nenhum sal E eu fiquei apaixonada E ela é que eu não sou As mais fitness da vida Mas cara, é bom Mas é isso que acontece muito As pessoas têm um preconceito É Ai, fit Ai, light Não sei o que Eu não quero nem experimentar Gente, aí eu faço Lá em casa Meu marido já não é muito fitness Mas assim, ele adora Eu falei Você é fitness O que você está comendo Você é fitness Ele, ai, é Não sei o que Enfim Então assim Tudo dá pra adaptar Praticamente tudo Tá, dá sim Praticamente tudo Dá sim Tudo Tudo é adaptável Tudo Da maneira saudável Aí entra também essa coisa Na minha consultoria mesmo De explicar como comprar Um melhor alimento Como preparar Um melhor Da melhor forma Um alimento Que é isso Que a Vanessa também Já está pronta Da Vanessa já está pronta Já está pronta E recebe mais Porque aquilo, né É Ah, eu não aguento comer A mesma coisa A gente só sabe fazer uma coisa Então a gente só come uma coisa E às vezes a gente não tem tempo De fazer Perfeito Por trabalho, faculdade, filhos Aí a gente acaba Não se alimentando bem Pula refeições Por conta disso Pula refeições Fica muito tempo sem comer E acaba Chegou em casa Tem uma praticidade Tem o arroz Já está pronto Tem o feijão Às vezes nem tem tempo De fazer a marmita Chegou tarde demais E já tem tudo lá E já tem tudo pronto Você vai congelar Durabilidade de três meses Fica Agiu, né Agiu agora, gente A intimidade aqui É um negócio Que vocês não estão entendendo Criança Criança? É Tem pra criança? Criança fome A nossa empresa não faz Não trabalha Mas tem empresas específicas Pra papinha Pra biscoito Pra suco Lante de escola Um monte de coisa E assim As minhas receitas São todas super fáceis Adoro Porque eu mesmo Não suporto fazer coisa difícil Então assim Como é que eu vou Falar pras pessoas Não faz isso aqui Cheio de ingredientes Cheio de não sei o que Não rola Tudo fácil O bolinho Que leva só banana Aveia Um pouquinho de açúcar Mais chave Quando é pra criança Quando é pra adulto Já coloca uma estévia Forno Até na frigideira mesmo Assim Então pôr já tá pronto Sabe Coisas assim Não dá pra perder tempo Justamente pra não ter desculpa De não fazer Não dá pra perder tempo E tem que ser assim Hoje em dia não adianta A gente não vive mais De outro jeito Exatamente Bacana aqui Voltando pro tema Como lidar com exageros Na alimentação Mas peraí O que que é um exagero Na alimentação Porque a gente tem O exagero pra um lado Mas também tem Exatamente pro outro O que que vocês consideram Que é um exagero Assim O que eu ouço muito É nos pós-festas Natal Réveillon E carnaval Então assim Vanessa O que que eu faço Então na nossa consultoria Ele já tem uma coisa Preparada pra isso Que é o período detox De três a cinco dias A pessoa faz detox Que são sucos detox Que sempre tem vegetal Um legume Enfim Uma fruta E Tem alguém que rir? Enfim E o almoço e jantar São comidas leves Sem carboidrato Sem carne vermelha E mata a fome Sopa Também Sopa também entra Sopa também Muito bom A low carb Também entra Que são baixos carboidratos Também entra no detox É a procura maior É tirar o carboidrato É só proteína Aquela coisa de todo mundo Entrar no desespero Da proteína Nesse período Pra desinchar E no caso Que a Vanessa falou Suco Sopa Não E esse detox Que é sempre indicado Para os meus clientes É batata Faz três dias Perde de um quilo e meio Desincha De um quilo e meio A três quilos Desincha né Legal Exatamente Aí o que acontece Esse detox É justamente Para preparar Para desintoxicar Óbvio E para preparar O organismo Para nova alimentação Que já começa A dieta Que a nutricionista Passa e tal Já prepara O organismo Para nova alimentação Só que Para o pós-fest Tem um Mais potente Que já entra Um chás Nos intervalos De alguns sucos E tal Que aí Aí sim né Aí muito Também entra né Entra também Nesse meio não Não Mas pode ser também Mas entra também Eu já fiz um É Nose As coisas Isso é muito legal Porque assim Outro dia Eu estava conversando Com uma amiga Ela falou Eu prometi Para minhas primas Para minhas irmãs Que aí eu perdi 5 quilos Esse mês Eu perdi E tal Eu falei Tá Então me diz O que que tu fez Ela Passei fome Passei fome Não é ideia E chá E chá E chá Eu falei Caraca Eu não quero isso Para mim não Tipo Porque É muita falta De informação Não é não Sim Bastante Total Acho que ficar sem comer Vai emagrecer Gente Não emagrece Não emagrece Faz Muscular Tudo errado E você não consegue Manter aquilo Você vai ficar Passando fome Para sempre Não Você tem que comer Não é passar fome É comer As coisas certas Nos horários certos Exatamente Dando os intervalos certos Porque o teu corpo Entende Que você Não está gastando Aquilo ali Você não está repondo Então aquilo que você já tem Ele vai guardar Então você não vai perder nada Acumula o que? As gordurias Os piores Que a gente mais odeia Na barriga Meu colate Meu colate Aqui é tudo É tudo para cá Tudo Mulher sofre Mulher sofre Mulher sofre E é claro A gente está vendo aí Chegando Verão Estação que todo mundo Pega pesado E procura mais mesmo Para se mostrar Não Porque mulher gosta disso Vocês notam que A meta procura Pessoal vai Vai mesmo Atrás Chegou verão Procura aumenta Quantos pontos? Vocês tem mais ou menos Uma noção de quantos por cento? Ah uns 90% Mentira Tudo isso? As academias lotam É tudo Aí o povo quer correr Quer pegar aquele Aquele tempo perdido E quer Que é errado É Erradíssimo Porque alimentação saudável É a vida Aquilo ali é para a vida Não é por um período Aí passou Eles largam de novo É Alguns sim Outros montanhas Então a ideia não é essa É claro Essa não é a ideia Mas acontece muito Mas eu acho que quando acontece isso É aquele negócio Não tem um acompanhamento Porque tu acostuma Tu gosta Tu acaba que nem sente Falta tanto das coisas Porque tu foi substituindo Pelas coisas certas Exatamente É Eu acho que um dos segredos Eu falo muito Os pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Um dos segredos É você substituir mesmo E se organizar Carregar sua marmitinha Porque nem sempre Você vai achar um restaurante Que você confia Que vai fazer a comida Aí você pede Um frango grelhado Um arroz integral Você não sabe como foi feito Aquele frango grelhado Se foram usados Temperos naturais Se foi feito Na frigideira antiaderente Sem nenhum tipo de óleo Qual tipo de óleo Que foi usado Entendeu? Então Sempre Assim Melhor Você levar De casa Só uma marmita Claro Todo mundo reclama muito Quando se fala Esses negócios Ah, mas é caro Ah, mas não dá Tudo bem Acha caro Faz em casa Não fica caro Ou Beleza Mas se tu se organizar O tanto de coisa Que tu joga fora Que tu compra E não come em casa Você come Às vezes a gente gasta Muito mais Comer no pasto Muito mais Do que uma alimentação solar Porque a gente compra As coisas pra fazer Mas aí acaba Que no corre-corre Quando vai ver Estragou uma coisa aqui Outra ali E é muito mais prático De verdade Às vezes até você chega cansado E você fala Por caramba Vou ter que ir pro fogão de novo Aí acaba indo Pra um lanchinho É Aquele lanchinho É um lanchinho É um lanchinho Da praticidade Não E aí quem tem criança A criança ainda é muito pior E eu tô passando por isso Gente, eu acho que eu tô No programa errado Entendeu? Ou então Deus me colocou aqui No programa certo Entendeu? Pra aprender de uma vez Porque Eu tenho dois filhos E Gente, como é difícil Porque Eu nunca fui Fitness Nunca Nem Nem sonhei Sempre eu lutei muito Com a balança Sempre foi muito complicado E E quando você gosta De comer Você gosta De besteira Aí tu vê Chega final de semana A criança começa Hoje nós vamos comer Aonde? Hoje nós vamos fazer E aí você Começa a tentar mudar Falar, caramba Eu fui dormir ontem Falando com meu marido A partir de amanhã Eu mudei de vida Quem nunca? Quem nunca? Toda segunda-feira Toda segunda-feira Dia mundial da dieta E o engraçado E o engraçado que Eu falei Eu preciso mudar Até por eles Porque eles são crianças Tem 8 e 13 anos E já está todo mundo Um pouco acima do peso E aí eu fico Caramba, isso é culpa minha Porque É, exatamente Porque quem vai pro fogão Sou eu E aí Às vezes até por cansaço Às vezes por causa de Preguiça mesmo Porque você está cansada Você não está afim Ah, vamos pedir uma pizza Vamos comer no Habibs Que é mais fácil E nisso Vai fazendo mal Para todo mundo Porque não é só corpo Não é só estética É saúde O exemplo é tudo Exemplo é tudo Exatamente Não adianta É o que a criança Vê o que você está comendo É Lá em casa Como eu já estou nesse mundo Há muito tempo Há 16 anos Então assim É o natural Uma boa alimentação É natural No dia a dia É normal para a gente Então a minha filha Tem 6 anos E de manhã Ela me pede tapioca Com chia e omelete Mas e aí como é que faz? Porque eu como Por exemplo No meu caso agora Que eu estou lá Nessa luta Porque eu falei Meu Deus Eu não consigo sair Dessa rotina Sabe como? Eu até quero Mas você olha E você fala assim E como é que eu saio Desse círculo vicioso? Agora eu vou te interromper Porque essa pergunta É muito boa E mandaram eu chamar para o break E isso é ótimo Por quê? Porque toda mulher Quer saber isso Esse é o troféu Nesse programa A receita do bolo Para você Segura aí Que a gente vai para o break E já já a gente volta Respondendo a pergunta Que toda mulher Quer saber Segura aí Meu jeito de orar De mim Eu não vou me preocupar Eu tenho que cumprir O desejo do meu coração Eu não vou sair daqui Sem te render a coração Eu só vim te adorar Te adorar Te adorar Hoje eu não vou te pedir Hoje eu não vou te pedir E prostrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos Meu modo de agir Meu jeito de orar Meu jeito de orar Meu jeito de orar Tantas as vezes te pedir Eu sei que eu preciso Mas hoje eu quero te adorar Alegrar meu coração Deixar oferta no altar Posso estar com todo o peito pra chorar Eu sei que tu cuidas de mim Eu não vou me preocupar Eu tenho o que ver O desejo do meu coração Eu não vou sair daqui Sem te render a adoração Eu só vim te adorar Te adorar Hoje eu não vou te pedir Emprostado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo o digno tu és De adoração Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te pedir Emprostado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo o digno tu és De adoração Eu me mostro em voz E rasgo o meu coração Sem exemplos Eu canto O clavo em alta voz Eu me lembro Eu sou o meu próprio eu Tudo que há em mim Entrego a ti O Deus da minha salvação Eu só vim te adorar Te adorar Hoje eu não vou te pedir Encontrado aos teus pés Encontrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo o digno tu és De adoração Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te pedir Encontrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo o digno tu és De adoração Adoração Voltamos com o Espaço Feminino Senta aí com a gente de novo, Tatiane E hoje deixamos uma dúvida aí Pra toda mulher Tatiane fez uma pergunta E eu interrompi pra ir pro break Mas é assim Descobrimos a pólvora Quando soubemos essa resposta Pra quem tá ligando a TV Agora eu vou pedir pra Tatiane Relembrar a pergunta Antes da gente responder Como sair do círculo vicioso Dessa vida De comer besteira o tempo todo Você leva uma vida inteira Fazendo a mesma coisa, né? E aquilo acaba virando Hábito Hábito Você não consegue sair É como um vício A pessoa que fuma Pra conseguir largar É muito difícil A pessoa que come Não digo nem uma pessoa Compulsiva Mas uma pessoa que tá ali Naquele hábito O tempo todo Pra sair é muito complicado E aí? Sair do comodismo até, né? Exatamente E aí? Primeiro de tudo A pessoa tem que Força de vontade, né? Não, assim A pessoa realmente tem que querer Você quer emagrecer Ou você quer ser emagrecida? Porque tem isso Porque assim É o que eu chego Com a minha cliente e falo Primeira coisa Você quer emagrecer Ou quer ser emagrecida? Porque eu posso estar ali do lado Mas eu não vou Posso botar a comida na boca Da pessoa, mas a pessoa pode cuspir Entendeu? Então assim Quer? Então vamos Você quer mesmo? Então vamos lá Meta Meta de um mês Dois meses De curto prazo primeiro Porque senão você Ai, daqui a um ano Não sei o que está muito longe Curto prazo e pequenas conquistas, né? Exatamente E aí a gente começa a ver Como é o seu dia a dia Ah, de manhã O que você come de manhã? Aí que eu falo dessa coisa De substituir De repente ela gosta de comer pão Mas como a gente pode Substituir o pão Ou de repente Não Claro Se for um pão francês Óbvio que a gente vai ter que substituir Mas Dá para fazer adaptações Com os seus filhos Assim Criar receitas É porque eles já são Quantos anos? Oito anos e treze Porque quando é mais novo Eu até falo Vamos fazer com um formatinho De bichinho Colorido Incentiva Não é isso? E se organizar mesmo Assim Eu acho que as pessoas Não se organizam As pessoas não pensam No que vão comer As pessoas vão comendo E aí fica sem comer Come toda besteira Que sai Sai e não pensa E o que eu falo assim Ai, que saco Eu vou ter que pensar No que vou comer Gente, no início É difícil É preparar um cardápio O semanal É isso que você diz? É um foco, né? Você saber o que você vai fazer Mais ou menos Isso depende muito A nutricionista que vai te indicar Exatamente Mas assim Mais ou menos Comer de três em três horas E adaptar o seu dia Porque não adianta assim Caramba, eu vou estar Na hora do almoço Trabalhando Em frente ao computador Não vou conseguir sair Para comer Então vamos lá O que a gente vai ter que fazer Para resolver isso? Focar na solução Não no problema Legal, legal, legal Isso é muito importante Mais ou menos isso Tem muito mais coisa Mas senão a gente vai ficar aqui É Eu acho que esse negócio de querer É a primeira coisa E claro Não é só querer Encontrar as coisas Que substituam De forma satisfatória Porque querer fazer a dieta De uma semana A gente dá o esforço Faz e pronto, acabou Mas tem que ser uma coisa Que dure pela vida Hábitos saudáveis Não são só alimentação Também tem o exercício físico Tem um estilo de vida É um conjunto É todo um conjunto E como então Encontrar esse equilíbrio O que eu gosto de fazer E focar nisso Isso aí Eu falo muito assim Em relação ao exercício físico Vai testando Ah, eu vou fazer Vou correr Você gosta de correr? Tá gostando? Ah, tô adorando Então fica Tem gente que gosta de ir mudando Cada mês faz uma coisa Mas o que importa É você fazer E criar uma rotina praquilo Três vezes na semana Mas eu vou Três vezes na semana Entendeu? Crie uma rotina Não adianta Eu vou um dia E na outra semana pula Não vai nenhum dia Não adianta Crie uma rotina No que você gosta de fazer Que seja pilates Que seja boxe Que seja academia Que seja o que for Mais fácil Tem que ter um planejamento Entre alimentação e exercício Tem que programar isso Na tua semana E no teu tempo É complicado É complicado Bastante, né? Mas não é impossível Não é impossível Mas é porque é uma mudança Toda mudança É clichê Mas é toda mudança É que há esforço Mas isso no início Depois você vai Você vai vendo o resultado Você vai ficando cada vez Nossa, caramba É isso que eu quero pra mim Sabe? Eu quero me sentir bem Óbvio Foi o que eu te falei Tem gente que Não tem problema Assim, claro que tem que ver Por causa da saúde Mas vamos lá Esteticamente tem gente Que tá super satisfeita É difícil, é? Mas tem gente que é assim Agora se você quer Se você tá Pô, você começa a ver resultado Nossa, vamos dar continuidade Eu tô vendo resultado, entendeu? Então fica muito mais fácil Mexe muito na autoestima, né? Dá a mulher Exatamente Principalmente E quando a pessoa consegue Já aconteceu comigo De perder quase tudo que queria E aí, tipo Nossa, tô bem pra caramba Acabou ali Relaxou, né? Acabou ali Não deu muito tempo Mas é o que a gente falou antes Gente que saco Algo pra vida Alimentação saudável Treinamento Mas você tava fazendo uma dieta Super radical? Não Eu tava fazendo uma Na verdade eu nem estava Fazendo uma dieta Eu fiz por conta própria, né? Assim, de diminuir tudo O que eu comia Quantidades, né? É, exatamente Eu cortei o pão Eu comecei a comer pão integral Eu comia pão francês Você foi ao médico? Teve uma dieta? Não, eu fiz por minha conta É Assim, eu diminui a quantidade de comida Eu cortei refrigerante Eu cortei açúcar Eu cortei Até açúcar no café Que pra mim era morte Eu tava tomando sem nada Então, assim Eu fui fazendo isso E indo pra academia Todo dia Aí você tava seguindo direitinho E chegou o quê? Um dia você comeu uma coisinha Eu fui viajar Ela não fez o planejamento Pra viagem Não, e aí na viagem Há uma semana Não tem problema Quando eu voltar Eu volto com tudo de novo Não voltei com nada Nem pra academia Voltei mais Pede o ritmo Pede o ritmo Volta no detox Tem você Já dá Aquela emagrecida no início Pois é Eu sou um pouco assim Eu gosto Segue direto Eu descobri o que eu gosto De fazer de exercício Eu faço meu treino funcional Posso dar um grande beijo Pra galera Um passo funcional Com vocês Eu, meu esposo Eu, meu esposo Meu pai e minha mãe Nós quatro fazemos isso E tem sido muito bacana E tá todo mundo reduzindo Isso aqui é o mais legal da história E um incentivo o outro E claro Que a gente nem foi Pra acompanhamento nutricional Mas é impressionante Quando é simples Assim A gente tem aquela endorfina De fazer o exercício Naturalmente Tu sente aquela necessidade De comer menos De comer melhor É assim Vai tudo se encaixando Uma coisa liga a outra E claro Eu faço Cuido o tempo todo Agora Se eu viajo Todo lugar E sei que tem aquela coisa Poxa, isso só tem aqui Aqui é o original Então você precisa experimentar Cara, eu experimento Na volta Vejo o que eu faço Mas eu sei Esse de deixar pra volta Quando eu voltei Deixei mesmo É, esse negócio é um equilíbrio Também, gente Assim, o que eu sempre falo Não é que você vai É um ser sociável A gente não quer Claro Sumir do mundo Porque vai sair pra jantar Com os amigos A intenção não é você parar Com essas coisas Mas aí tem que ter um equilíbrio Ah, eu vou num restaurante E pedir um prato com a esposa Em vez de comer Isso, isso aí Também é uma boa opção Não, isso não é legal, não É equilíbrio, assim Final de semana também tem muito Ah, você enfiar o panajaca O final de semana inteiro Não é legal Mas vamos lá Você não consegue Vamos lá De manhã Você consegue adaptar Sabe Vamos trocar só o almoço O almoço Ah, eu vou na minha sogra E ela faz uma Sei lá o que Uma comida que eu adoro Então, assim Não vai deixar de comer Não deixa de comer Não, mas continua Vamos equilibrar Exatamente Vamos equilibrar O café da manhã Não sei o que Come no almoço E volta É tudo Também é equilíbrio Não, mas eu acho que Esse tipo de coisa É impressionante O corpo muda A mente muda Tudo muda Tudo muda A gente até pensa Pô, eu vou lá Na minha sogra E ela faz tal coisa Aí tu chega lá Dizendo Hoje eu vou comer um boi inteiro Cara, tu come isso aqui Tu já tá cheio Você não aguenta Como é que pode? O corpo já tá mudando, né? Eu acho que é um primeiro sinal Da... Mas isso não é muito psicológico também? Ah, total O psicológico Tipo, quando você tá focado ali Você, tipo, vamos dizer Uma lasanha que você ama Poxa, se você não tá focado Você quer comer a lasanha inteira Deixa pra ninguém Aí se você tá... O seu estômago já não aguenta nem um pedaço, talvez Será que isso não é muito do... Mas eu acho que o estômago diminui também Não diminui um pouco? É um círculo, né? Tipo, você tá focado Tá dando resultado Tá comendo melhor Tá fazendo exercício que você gosta Então uma coisa... Sabe assim? Vai puxando a outra Exatamente Eu acho também que quando a gente começa a comer menos O estômago também se adapta, né? Ele vai diminuindo... Diminuindo Aquelas porções É, você vai se adaptando Bacana É difícil começar Manter também, mas começar... É o mais difícil Eu acho que o que a gente tá aprendendo aqui Primeiro, querer Segundo, encontrar uma coisa que goste Fazer as adaptações certas E aí a gente pode ter paciência também, né gente? Não é porque a gente parou de comer um dia... As pessoas querem emagrecer pra ontem também Vai resolver manter o foco Que aí devagarzinho uma coisa vai puxando a outra Exatamente A gente vai pra mais um break E já voltamos com mais Espaço Feminino Estamos de volta com o Espaço Feminino E a gente terminou falando sobre perseverança, né? Ter paciência e continuar Até que isso se torne um hábito E não vire mais uma dieta ou um trabalho É... E claro, isso entra muito a partir da consultoria E das refeições, né? Quanto tempo mais ou menos... Essa é a... Rangélia Eu não vou chamar de Vanessa, gente Eu ia dizer Vanessa, mas aí olha duas e não dá Quanto tempo mais ou menos dura uma consultoria? Tem a presencial de 10 semanas Caramba, é tempo 10 semanas Mas logo no início a pessoa já vê resultado E fica animada pra dar continuidade e leva pra vida Foi aquilo que eu te falei É ensinado como comprar alimento Como preparar alimento Como se organizar Tudo pra ela dar continuidade e não precisar mais da gente Pra poder ficar naquele apoio ali Claro que ela pode renovar Mas aquela... Mas a ideia é... Nessas 10 semanas Perde-se mais ou menos quanto... Quanto que... Ó, isso depende muito Homem perde muito mais O absurdo Todo mundo me pergunta isso Todo mundo me pergunta isso Mas assim, é muito relativo Porque assim, as pessoas que são mais gordinhas Perdem mais Tem gente que já é magrinho e quer ganho de massa muscular Porque tem esse... A maioria é pra emagrecer Mas tem alguns também que é pra ganho de massa muscular Então é muito... É relativo Tem gente que perde 5, 8 quilos em 3 semanas Mas acontece O detox é 3 quilos, 4 Trocar para a gente food por comida Facilmente se vai perder Exatamente E também isso Quanto mais besteira a pessoa come Mais rápido ela vê resultado Quando ela entra na alimentação saudável Acho que dá até pra reverter O corpo toma aquele choque, né? Doenças, né? Diabetes, pressão alta Muita coisa se reaberte Não, tudo Tudo isso Por isso justamente também que a gente tem toda a equipe, né? Que cuida de toda a parte da... Bem, a gente estava no break agora E ela falou Inclusive os contatos das duas As três estão aparecendo aí na sua tela O tempo inteiro Se você se interessou Eu me interessei A Natiane se interessou, inclusive Se você gostaria de tirar alguma dúvida De contratar os contatos aparecendo na tela Estão no nosso site Estarão no canal do YouTube também E ela falou Gente, lá no meu Instagram Tem cada antes e depois Que eu já fiquei com vocês aqui Eu vou lá na moeda Às vezes nem eu acredito Porque mulher se incentiva, né? Nessas coisas Exatamente Não, aí eu lanço os desafios A mulher vai ficar louca Porque além da consultoria Eu tenho o e-book Que foi todo montado por mim E pela nutricionista A parte de alimentação Tem treino também Que foi todo montado pelo personal trainer Da consultoria Da consultoria Que é meu personal trainer Valente Então assim A pessoa vai Adquirir o e-book Entra no desafio E gente É impressionante os resultados Eu fico assim Juro Às vezes eu fico assim Gente Acredito que assim Com o meu incentivo Com aquela coisa toda As pessoas estão E me mandam Nossa Cada mensagem Eu fico super emocionada É muito legal Vale a pena no final Dá pra garantir E no teu trabalho Projeto Loja É uma empresa Empresa Pote de ouro Acho que é esse Você lembra que chamado Tem algum tipo de projeto Pacotes Tem Tem as alimentação semanal A gente entrega um pacote semanal No teu caso Você estava querendo A praticidade do dia a dia Um kit Uma vez por semana E o cliente escolhe Entre cinco refeições Entre dez Entre quatorze Se é do pacote fitness Se é do pacote low carb Que é com baixo carboidrato Tem outras coisas Tem quiche integral Pra entrar no lanche Tem os iogurtes Dá pra meio que Tipo assim Pessoalizar Porque de repente Ah, sopa de não sei o que Ah, não gosto disso Não, ele tem Tem as opções Dois kits promocionais Que a gente traz uma promoção Naqueles kits montados Mas a pessoa pode Montar o dela Se ela quiser intercalar Uma refeição Uma sopa Uma quiche Ela monta de acordo Com a dieta dela De acordo com o que ela quer Se alimentar Entendeu? Ela pode montar Não tem problema É uma delícia Viu, gente? Entreguei em casa É Muito bom Ai, gente Um sinal Temperinho saudável Mas ó Maravilhoso Essa é a essência Tem que ter Se não Passa aquela coisa Maçante Aquela coisa Daquela coisa Sem sal Sem graça As pessoas Têm muita visão Sobre isso Comer saudável E nem sentir Exatamente Exatamente É tirar aquela coisa Da cara Que fica Da comida congelada Sem graça Todo mundo Já foca logo Ai, congelada Fittress Congelado Nossa É só frango E batata doce É o que todo mundo fala Já vem tudo pré-pronto Vem tudo pronto É só tirar do freezer Direto pro micro-ondas Não precisa nem Descongelar Vai depender Da potência Do micro-ondas Mas o mínimo É seis minutos De seis a sete minutos Pra descongelar Gente, que é mais fácil Do que isso Pelo amor de Deus Praticidade, rapidez Comendo saudável E gostoso E gostoso Gente, infelizmente Nosso programa Tá terminando por aqui Porque esse papo Tá muito gostoso Parece que eu tô Mas eu tô em casa Não preciso dizer isso Pra vocês Mas parece que eu tô Com você em casa Sentada aqui com a gente Batendo esse papo E bota um monte de mulher Numa sala junta A gente vai embora Infelizmente a gente termina Aqui Eu queria abrir um espaço Pra considerações finais Ai, gente Que que eu Ai, gente Fala o que eu quiser Ah, me procure no meu Instagram Que eu ajudo todo mundo Respondo quase todas as mensagens Assim, que às vezes eu não consigo Tem muita gente Mas assim Sempre tô lá Pode me procurar pelo Instagram Posso falar no Instagram? Já tá passando, né? Vanessa.rangeli Pronto E é isso Obrigada pelo convite Adorei a nossa tarde Volte em sempre Gil Eu Bom, quem quiser uma alimentação saudável De qualidade Com sabor Praticidade Também pode procurar a gente Entrar em contato também Com o telefone Já tá também passando Tem o Instagram Que é NF Projeto Fit E é isso Obrigada Agradecer pela oportunidade Pelo espaço E por ter deixado a gente à vontade É verdade Meu prazer Tatiana Eu quero agradecer a oportunidade Aprendemos muito, né? Oh, meu Deus Eu vou sair daqui Outra mulher Outra mulher Se Deus quiser, gente E agradecer a oportunidade Tá mostrando meu trabalho também Quem quiser convidar Também tem os telefones ali, né? Então é isso Muito obrigada Gente, espero que você também Saia daqui Nessa nossa tarde Uma mulher mais focada Se cuide Você é linda Sim E dá pra voltar Atrás Dá pra recomeçar Dá pra mudar A gente termina com música Música ao som Da tua voz Da Tatiana Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino A gente termina com música A gente termina com música É curada É curada Ao som da tua voz As dores As dores são aniquiladas Ao som da tua voz Sobre o deserto eu vejo Um oásis florescer Fala, Senhor Fala, Senhor Posso ouvir Posso ouvir a voz A voz do todo poderoso E voando aqui E sentir o seu poder maravilhoso A mim Invadir Invadir Esse som Que traz a vida em abundância Vai ressuscitar Senhor Senhor Nada vai impedir De ouvir Eu falar Ao som da tua voz A infemidade é curada Ao som da tua voz As dores são aniquiladas Ao som da tua voz Sobre o deserto eu vejo Um oásis florescer Fala, Senhor Queremos te ouvir Vós que fez o universo Quem te pode resistir Vem sobre nós Pode falar Como o som das muitas águas Ouço a tua voz Inundando Esse lugar Posso ouvir A voz do todo poderoso E voando aqui E sentir O seu poder maravilhoso A mim Invadir Esse som Que traz a vida em abundância Vai ressuscitar Senhor Senhor Na nova Pedir De ouvir O seu poder maravilhoso O seu poder maravilhoso Fala E a dor Não irá Se importar Fala E a morte Não resistirá Não resistirá Fala Que todo o mundo Irá ceder Mais uma palavra E a dor Não resistirá O seu poder maravilhoso Ô seu poder maravilhoso Engus Tchau.